Sábado tem multirão de limpeza no Arroio Pampa, a ação promovida pelo Movimento Ecológico SOS Rio dos Sinos pretende recolher todo o lixo acumulado no percurso ao longo do arroio. E quem vai falar comigo aqui sobre esse assunto é a presidente do Movimento, Dione Moraes. Boa noite, Dione. É um prazer de receber aqui na TV Fevale. Boa noite. O prazer é meu. Uma grande satisfação estar novamente aqui na TV Fevale fazendo essa divulgação. A questão do Movimento SOS Ecológico lá do Rio dos Sinos, por que que iniciou isso? Qual foi a iniciativa de tomar a frente do grupo? Quais são as ações que o grupo toma? Como é que é isso? Bom, o início do SOS Rio dos Sinos foi por uma questão de descobrir que o Rio dos Sinos não tinha vazão de água para abastecimento. Ele era apenas um riacho acima de Itaquara. Então, a partir daí, nós criamos o SOS Rio dos Sinos, conseguimos audiências públicas com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, foram duas audiências onde a gente trabalhou essa questão. Mas aí, quando a gente já estava evoluindo, aconteceu a mortandade de peixes em 7 de outubro de 2006. Então, o SOS Rio dos Sinos mudou completamente o seu foco de ação e ela se tornou uma entidade que hoje abrange atividades em toda a bacia do Rio dos Sinos, não é mais, digamos assim, pontual em alguma característica ou alguma situação. E a partir daí, então, a gente percebeu que toda a poluição existente no Rio dos Sinos, ela vinha de onde? Dos arroios que lhe deram nas cidades. Então, se passou a dar uma atenção especial a esses arroios, principalmente ao pampa. Por que o pampa, né? Tu vai me perguntar, por que o pampa? Porque o pampa desaga um pouco acima das bombas de captação de água da Comuza. E tudo que é jogado ali vai acabar impactando. Ou trancando também o abastecimento, de uma certa forma. Trancando, já fizeram várias limpezas ali embaixo e encontraram até animais mortos nesse local. Mas há uma preocupação bastante grande, porque além do lixo, o nosso trabalho também, ele pontuou em cima das empresas que lançavam influentes não tratadas de cordome. E aí nós conseguimos montar uma rede de monitoramento. Então, cada vez que algum influente era lançado no pampa, o telefone tocava, a gente entrava em ação com a Brigada Ambiental, com a FEPAM, né? E, inclusive, também com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Em determinado momento, agora ela está cooperando bastante. E aí a gente conseguiu pegar essas empresas e fazer com que elas se conscientizassem e não jogassem mais na frente no tratado do seu curtume no pão. Então, mas ainda resta uma problemática. Nós temos a questão do esgoto, né? E o pampa é o pior deles, né? Na Foz do Pampas, com o dado de 2006, nós chegamos a 3 milhões e 48 mil por aí coliformes fecais para 100 ml. Então, é muita coisa. Muito forte. Muito forte. Nós podemos chegar a isso. Por quê? Porque nesse arroio, todos os detritos, né? Eles são jogados diretamente, in natura. Além de também da parte dos dejetos de animais. Sim. Porcos, galinhas, cavalos, etc. Bom, mas o que que acontece? Uma coisa que nos incomoda são os resíduos que as pessoas jogam no leito e nas margens do arroio. Além disso, o lixo, né? Simplesmente pegam o lixo e jogam lá. É uma coisa que impacta muito. Quando vem uma chuvarada, como essa que aconteceu agora naquela sexta-feira, que choveu, né? Muito forte. A noite inteira foram, acho que, 12 horas de chuva. Por incrível que pareça, morri de vergonha, mas um sofá, um sofá que nós tiramos fotografia do pampa. Quando eu fui fazer um passeio com o Martim Pescador lá, e a gente estava no deck lá em cima, hoje eu me reuni com os monitores ecológicos, né? Da bacia. De repente, o Graxa aí diz assim, ó, se alguém estiver cansado, a gente para o barco. Aí tem um sofá ali na margem do rio para se sentar. E eu olhei para o sofá e disse, meu Deus do céu, não é que é o sofá que eu tirei a fotografia, é um sofá verde. Daí eu me senti responsável. Me senti responsável. Não fui eu. Mas eu acho que cada um de nós, ela tem que assumir a sua responsabilidade em fazer alguma coisa. Não é dar mais para ficar de braços cruzados. Essa seria a minha próxima pergunta para ti. Quem é que pode participar sábado lá para ajudar o rio? Olha, quem... O arroio, peraí. Sim, é o arroio, né? Quem quiser, tiver com vontade, se sentir comprometido com as nossas ações, com a preservação dos nossos recursos hídricos, né? Porque não apenas um pampa, mas qualquer riacho, qualquer manancial de água, ele é essencial na nossa vida. Nós não podemos fabricar água, né? Então, nós temos que preservar essa... Qualquer riachinho, qualquer fonte de água, né? Ela é muito importante para a nossa existência. Então, as pessoas que se sentirem tocadas, comprometidas e quiserem participar, é só chegar na Escola Municipal Alnardo Reinhardt, na rua Ângelo Provenzano, 705. E, às 14 horas, nós estaremos lá reunidos, fazendo uma pequena abertura, passando as instruções, distribuindo o material, porque nós recebemos da Vega tudo o que nós precisamos para fazer o mutirão, que são sacos de lixo, luvas, ansinhos. Da Comusa, nós recebemos a água. Aí, nós temos parceiros como o Procino, o Movimento Reço, Semã de Novo Hamburgo e o Instituto Martim Pescador. O Movimento Reço vai entrar com todas as cartilhas, onde as pessoas serão instruídas para onde ela deve direcionar todo o resíduo que ela não usa mais em casa. Guarda-roupa velha, sofá velha, geladeira, máquina de lavar, tudo que hoje eles estão jogando, existe um lugar certo, basta pegar o telefone, ligar, que eles vêm e retiram. Eu ia te perguntar o seguinte, a respeito do trecho, vai ser todo o arroio ou um pedaço do arroio? Não, nós nos encontraremos na Escola Arnaldo Rainha e, a partir dali, desceremos. Mas o trecho que vai ser, assim, abordado mesmo, que vai ser a área de atuação, ela vai da vereadora Oscar Horn até a Avenida dos Municípios. É o pior trecho do arroio Pampa. É um grande desafio, mas nós temos várias escolas municipais e estaduais participando. Temos os guardas mirins, que vão participar também. Como nós fazemos um trabalho completo, que na brincadeira o pessoal diz assim, nós hoje fazemos cabelo, barba e bigode. Então, a gente vai fazer o mutilão de limpeza, o de conscientização, o Procino distribuindo material e também a Seman e a Solange. Então, série de materiais para fazer. Ah, inclusive a Comusa, também com o uso racional da água. Nós teremos os agentes da Fundação de Saúde fazendo o trabalho de prevenção de doenças, tanto da dengue, como da leptopspirose, da hepatite e outras doenças sazonais. Então, estamos aí, queremos quebrar esse paradigma de jogar o lixo lá. Tem que acabar com isso. Nós temos que ter um arroio limpo, limpo, maravilhoso. Então, nós fazemos a nossa parte e os órgãos públicos vêm depois e fazem a questão do cenamento do esgoto clacal. Mas a questão do lixo é nossa. É um assunto que dá bastante pano para a manga, mas estamos terminando o nosso programa. De hoje, eu queria te agradecer a presença aqui na TV Fevalho. É um prazer te receber aqui. É sempre uma satisfação vir as pessoas aqui e dar explicações, ainda mais falando sobre o meio ambiente, que é um tema tão polêmico. Com certeza. E espero que não fique nossa, que nós desejamos outras oportunidades também. Obrigada. Obrigado. Obrigado.